Se você conhece um pouco sobre o Japão, com certeza você já viu essas garrafas de água na frente da casa. Mas para que realmente serve? A maioria não sabe, mas hoje eu vou contar para você. Muitos criam teorias mirabolantes, servem para chamar chuva, ou até mesmo para sorte, ou até mesmo para moradores de ruas beberem. Mas será que é para isso mesmo? Assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar tudo para você. E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Yonsei, o canal onde eu mostro minha vida aqui no Japão. Curiosidade, desmistificando mitos e até mesmo mostrando novidades sobre a terra do sol nascente. Se você gosta desse assunto, se inscreva aqui embaixo, dá uma chance para o meu canal. O canal está começando agora, eu não sei direito qual o vídeo que eu posto. Então eu preciso que vocês comentem aqui embaixo, dê sugestões, também críticas, também construtivas para ajudar o canal a crescer, beleza? Então se inscrevendo, você me ajuda, fazendo com que eu veja que vocês realmente estão gostando do conteúdo. Se vocês dão like, eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E comentando, dá para vocês falar para mim qual que é a sugestão que vocês têm para mim. Então vocês vão estar me ajudando e eu vou estar entregando um conteúdo de qualidade para você, beleza? Então se inscreva, já deixa seu like. Então agora eu vou explicar para você o porquê dessas garrafas na frente da casa. Então se você já veio para o Japão, com certeza você já se deparou com essas garrafas d'águas na frente da casa. Mas por que que estão aí? E se eu falasse para você que não tem nada a ver com isso? É algo mais engraçado e, do mesmo tempo, mais perigoso. Aqui no Japão, diferente do Brasil, que tem muito cachorro na rua, cachorro vira-lata, aqui no Japão se tem muito gato abandonado. Aqui no Japão, os japoneses gostam muito de gato. Então, mas os gatos têm o costume de sair para fora. E por causa disso, muitos agam os gatos para trás. Então isso faz com que cria muito gato na rua. E com isso, eles ficam andando entre a vizinhança, entrando na varanda das pessoas, mexendo em plantações, fazendo necessidade nas varandas, dentro de vasos de planta. E já teve caso de gato entrar dentro do guarda-roupa dos vizinhos e criar filhote dentro do guarda-roupa, fazendo com que estraga muita coisa dentro do guarda-roupa. E já teve um caso que eu vi que o gato roubou pão em cima da mesa. Mas o que tem a ver, né? Gato, garrafa de água, parece que não tem nada a ver um negócio com o outro, né? Mas aqui no Japão, há algum tempo atrás, se criou um mito que, se você pegar essa garrafa d'água e colocar na frente da sua varanda, faz com que o gato, olhando para essa garrafa, ele veja o próprio reflexo e com isso ele se assusta e sai correndo. Ou até mesmo à noite, com a luz da lua, né? Com a claridade da lua, refletindo na garrafa, se desorienta e assusta e também sai correndo. Então, essas garrafas servem para assustar os gatos, nesse mito. Mas não existe nenhuma comprovação científica. É tudo o mito que se criou, né? Como igual no Brasil, é mito de comer manga com leite faz mal. Então, é desse tipo de mito. Então, é algo que não tem comprovação científica, mas as pessoas mais de idade realmente acreditam nesse mito. Mas esse mito não é tão inocente assim. Tem um perigo escondido nele que, quando a pessoa vai perceber, muitas vezes já é tarde demais. Mas o que pode ser tão perigoso em uma garrafa d'água, né? Você pode estar se perguntando. Mas o perigo é o seguinte. Como a garrafa d'água, ele fica na frente da casa, geralmente tem sol. Esse sol, o raio solar atingindo a garrafa, cria um ponto que se assimila com uma lupa, fazendo com que cria uma concentração de calor, fazendo pegar fogo. E qual que é o perigo disso? Aqui no Japão, as casas são feitas de madeira. Muitos não sabem, mas aqui, a maioria das casas, a estrutura dela é feita de madeira por causa de avalos sísmicos, terremotos, né? Então, se fosse de concreto, cairia as casas, né? Então, a maioria é de madeira. E parece uma coisa muito improvável, mas já aconteceu e acontece muitas vezes. A garrafa d'água faz pegar fogo a casa. Teve uma notícia, um tempo atrás, que um senhor foi sair pra passear e deixou essas garrafas na frente, né? Pra espantar os gatos. E não tinha ninguém na casa dele, nem no vizinho. E ele passou bastante tempo lá, né? Mas esse meio tempo, essa garrafa d'água ficou num ângulo exato que pegava na varanda da casa dele. E a varanda da casa dele era de madeira. E começou a pegar fogo. Com um pequeno fogo, foi se alastrando. Pegou a casa dele e pegou um pouco da casa do vizinho ainda por cima. Mas, felizmente, né? Não tinha ninguém na casa e nem na casa do vizinho. E só foi perca material mesmo. Ninguém se feriu. Ninguém saiu ferido dessa situação. Mas pode ser que aconteça, né? Então, é pra você ver. Alguns mitos que parecem inocentes têm um perigo escondido. Por isso que é bom sempre pesquisar, não ficar acreditando em tudo que o pessoal fala. Porque pode trazer um perigo aí escondido que você nem percebe. Beleza? Então, eu vou procurar trazer mais mitos aqui pra vocês. desmistificar pra vocês. Se você quer ver mais mitos, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixe seu comentário qual o próximo mito que você quer que eu fale. Beleza? Então, é isso daí. Muito obrigado. E até a próxima. E valeu!